Quando vocês estavam discutindo naquela reunião com o presidente Temer essa intervenção no Rio de Janeiro, já se sabia que uma intervenção num outro estado ia suspender qualquer alteração que se desejasse fazer na Constituição. Isso foi levado em consideração? Qual foi a sua reação ao saber que a reforma da Previdência ia ficar parada? Olha, evidentemente isso preocupou muito. Isso, inclusive, fez com que qualquer proposta de intervenção fosse analisada com muito cuidado. Já houve, inclusive, proposta de intervenção no Rio de Janeiro por ocasião das Olimpíadas. Naquele momento decidimos não fazer, inclusive porque teria diversas consequências, inclusive esta, e conseguimos evitar isso através de um aporte de recursos especificamente para a segurança da Olimpíada, etc. Funcionou, aliás, muito bem. E temos evitado isso também em outros estados. No caso do Rio de Janeiro, foi uma situação de extrema necessidade. Então, foi uma decisão de emergência. Existiu um presidente da República do Brasil, uma época, ainda na década de 20, etc., chamado Washington Luiz, que ele dizia na época, governar é construir estradas. Hoje, eu posso fazer outra frase parafraseando essa, dizendo o seguinte, governar é definir prioridades. E é disso que nós estamos falando. A providência é fundamental, é vital, será feita no Brasil, porque é inevitável. Agora, uma crise de segurança com risco de vida tem que ser tratada imediatamente. Mas será feita no Brasil a reforma? Será feita esse ano, por exemplo, como se esperava? Não sei se será feita esse ano. Nós acreditamos que é possível, se a questão de segurança do Rio permitiu o levantamento da intervenção antes do final do ano, que possibilitasse ainda uma votação da reforma da Previdência esse ano. Agora, por que eu digo que será feita? Porque, se nós olharmos outros países que estavam numa situação similar do Brasil e não fizeram, os países quebraram e a Previdência quebrou. A Grécia, por exemplo, num certo momento, parou de pagar as aposentadorias dos já aposentados. E foi mais longe, para retomar o pagamento, cortou o valor da aposentadoria, dos já aposentados. Não foi suficiente mais uma vez, não foi duas vezes, cortou 14 vezes. É uma tragédia. Não é possível isso. Então, nós não vamos chegar lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a reforma da Previdência é uma necessidade matemática. Isso é, chega uma hora em que o país inteiro começa a trabalhar para pagar a Previdência e uma hora quebra. Então, nós vamos evitar isso por tanto eu digo. Será feito cedo ou tarde. Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque será uma reforma mais moderada. Se demorar demais, terá que ser uma reforma dura, como foi feita em outros países. Pense numa derrota para o governo. O senhor considera que foi uma derrota o fato de não ter conseguido esses 308 votos em tempo hábil antes de ter que decretar a intervenção no Rio? Não, porque a intervenção no Rio foi imprevista. Ninguém previa que o Carnaval desse ano já teria aquela crise de segurança no Rio de Janeiro. A crise de segurança no Rio já veio há algum tempo, mas não nesse nível que chegou de ameaça à vida das pessoas coletivamente. Então, no momento que chegou, essa emergência se atende e se resolve. Mas eu acredito que no dia que a Previdência puder ser votada com a suspensão da intervenção, deverá ser aprovada, na minha opinião. O senhor acha que tem que fazer uma suspensão da intervenção para votar a Previdência quando tiver os votos? Não. Eu acho que a suspensão tem que ser definitiva. Se pensou nessa hipótese, sim, mas mediante análise de juristas do governo, de fora do governo, principalmente do governo, concluiu-se que teria riscos judiciais isso, de ser muito questionada a própria votação da reforma na Justiça. Então, a conclusão é que tem que ser, de fato, resolver a questão de segurança do Rio a um ponto de poder se levantar a intervenção e voltar à administração normal do Rio. Neste momento, pode ser votada a Previdência. O senhor acredita que isso possa acontecer ainda esse ano? Sim, isto seria o resultado de uma ação efetiva, agora, do general e das demais forças de segurança e de apoio do governo federal na administração da segurança do Rio de Janeiro, que permitisse que não houvesse mais necessidade de continuar a intervenção no Rio. E, a partir daí, levantada a intervenção, com toda a estrutura de segurança já reformulada pelo interventor, nós aí teremos condições, aí sim, de votar a Previdência.